Eu vou orar agradecendo a Deus por esse dia, por esse alimento E depois eu vou pedir a minha esposa que esteja orando pela minha vida Por mais um ano que Deus está me dando, amém? Senhor, nós queremos te agradecer nesse dia Engrandecer o teu nome, porque a tua palavra diz que o Senhor é bom E a tua misericórdia dura para sempre Nós queremos, ó Deus, nesse dia enaltecer o teu nome Engrandecer, dizer que o Senhor é bom, tua misericórdia sim Vai além da nossa compreensão Eu quero agradecer ao Senhor por esses 40 anos que o Senhor me concedeu Quero colocar mais uma vez a minha vida na tua presença Dizer que eu estou aqui para o Senhor usar e fazer dela conforme a tua vontade Eu pertenço ao Senhor, sou propriedade exclusiva do Senhor E hoje, ó Deus, no meio de tantos amigos, parentes, familiares Eu quero agradecer ao Senhor por esses amigos que o Senhor me deu Por essas pessoas especiais, por aqueles ainda que estão a caminho Que o Senhor possa trazê-los em paz Quero agradecer ao Senhor Porque só o Senhor é digno de receber o louvor, a honra e a glória Que o Senhor possa abençoar todos os meus amigos aqui nesse dia Que o Senhor possa estender as tuas mãos e realizar o desejo do coração de cada um De cada lá representado Obrigado por esse alimento Obrigado por esse dia festivo Que o Senhor venha estar conosco nessa celebração Porque sem a qual nós não estaríamos aqui nesse dia de hoje Pai querido, que cada dia mais o Senhor venha dar o teu filho com poder Com graça, com autoridade Em nome de Jesus, ó Deus, nós ministramos toda sorte de bênção sobre a vida do Gilmar Pai querido, dá-nos um dia abençoado na tua presença Pai querido, que tudo que fizermos, ó Deus, até mesmo uma brincadeira Que o teu nome seja glorificado, ó Pai Em nome de Jesus, nós te bendizemos, te exaltamos E te agradecemos por mais um ano de vida Da vida do teu filho, ó Pai Ser conosco neste dia É que nós oramos, te bendizemos E te enaltecemos, ó Deus Muito obrigado pela vida do teu filho Em nome de Jesus Amém Senhor, ainda na sua presença Eu quero te agradecer pela vida do Gilmar O tanto que ele tem feito Pela nossa família E te agradecer por cada um dos seus amigos Que estão aqui Muito obrigado por ter nos trazido aqui E nós contamos com a tua presença aqui Espírito Santo Obrigado, obrigado por tudo E venha Senhor Fazer parte desse banquete junto conosco Amém Amém Obrigado, gente E essa data Tem que fazer 40 anos Tem que fazer 53 anos Vai ser uma modificação na minha vida Vai ser uma realização Na minha vida Obrigada, amiga Obrigada, amiga É aqui Acha achado? Acha achado? O que você está fazendo? Babos? Babos? Babos! Eu amo, meu! Olha o seu dia! Oh! É isso, velho! Salve a minha conta, já! Beleza, obrigado! Não vou falar nada, hein? Não vou falar nada, hein? Tem que sacar a minha pistola, né? Oh, Bel, você não pode comer, não. Se que fez, você não pode comer, não. Só estou experimentando. E aí, Gilmar? Boa aventura, meu amigo! Gente boa, muito obrigado por ter me convidado para estar aqui nesse dia de hoje, nessa data especial na sua vida, completando mais um ano de vida. Que Deus possa te abençoar cada dia mais e que essa data possa repetir mais 80 anos, ok? Muito obrigado! Obrigado por ter me convidado. Óbvio, Gil! Feliz aniversário! Oi! Oi! Fala assim, Yasmin! Nossa, sua mulher! Hã? Nossa, sua mulher! Não posso falar nada? Pode colocar, mas não posso ver. Ai, super feliz hoje, comemorando os 40 anos do meu querido e amado filho Gilmar. e não tem nem palavras como agradecer a Deus, que tem sido bênção na minha vida. Tá certo? Peraí que vai pegar para você. Tô do lado da marinha que ele trouxe para a América aí, para ter conhecido Jesus, ter conhecido todos vocês hoje aí, viu? Exatamente! Jará! 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 Pegou de surpresa! Exatamente! E hoje, que eu conheço Jesus, hein? Através do Gilmar, que tem me dado muito suporte. Tô feliz, todo bem. Aí, batizei esse camarada aí. Esse aqui é o Geraldo, batizou o Geraldinho. Que era o meu vizinho, agora tá longe, nós encontramos só em eventos. Só nos eventos especiais. Exatamente! Olha só, que carne que dá! Olha só a boa dessa carne! Eita, glória a Deus! Manda fogo no bicho, irmão! Aleluia! Se correu o bicho! Oi Gil! Oi Gil, mano, tô marcando a presença aí. Eu quero dizer que eu te amo muito, que você é um filhão, aquele filho que eu não tive, que Deus continue abençoando a sua vida, rica mente, e desejo toda sorte de bênção, de coração. Eu te amo! Beijão no coração! We love you, Gil! We love you, brother! Forever! Amém! 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 Fala, minha filha, fala! É... Eu quero falar o seguinte que... Eu quero desejar um filho do meu professor, para o meu tio Gilmar, muitos anos de vida, que a gente vai passar por muita coisa, muitos obstáculos, muita coisa boa, muita coisa ruim... Vamos vencer! Hã? 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 Vamos vencer! Vamos vencer! Hã? Hã? Vamos vencer, como sempre, igual a gente chega aqui hoje! Olha só, para o Gilmar, e agora, preparou, bateu, o Gilmar! Brother Charles, vai para a comida, e eu gostaria de chamar sua atenção, por favor! Sim! O que é que nós agradecemos, Senhor, por todo mundo que pode estar aqui hoje, para celebrar o bíblio do nosso irmão, o irmão Gilmar, Senhor Deus, é uma alegria para todos que nos conhecem, e nós estamos aqui, sãs de mag Festival, sejam sobre você é melhormente, mas osentos de con Nom念co, e o queres francophone cérieur, e a busca da Liação planejada, e com wanted Drake, e celebramos você juntos. os desejos do seu coração, Senhor Deus. Obrigado por essa comida e esse dia que nós temos aqui hoje, Senhor Deus. Você continua a pôr suas bênçãos em nós e nós te agradecemos. Nós te damos a glória, nós te damos a praia, Senhor Deus. E nós te celebramos juntos. Em nome de Jesus, nós te damos. Amém. Beijo. Tô doido. Parabéns, deixou-me sair. Um mês de ontem. Aqui o mês nós estamos comemorando o meu. O engraçado da Linda, aqui um beijo. Todo mundo vai deixar uma mensagem pro Gilmar agora. Eu já cantei pra ele hoje. Então vou cantar de novo. Vamos cantar pro Gil, né? Cantei. Parabéns pra você. Nesta data querida. Muitas felicidades. Muitos anos de vida. Viva o Gil! Pastor Gilmar, um abraço pra você. Queridos muitos anos de vida. Que venha mais aí 80, 120 anos. Você continua essa pessoa maravilhosa, carinhosa. Tudo de bom pra você, viu? Bom pra você, viu? Bom pra você, viu? Beijão no seu coração, viu? Você é o cara, hein? Tudo de bom pra você. Ô Gilmar, eu quero te falar que eu te amo, né, meu irmão? Você mora no meu coração, não paga aluguel, né, filho? Eu agradeceria se o senhor me desse o dinheiro do aluguel. Ah, que barbaridade. O senhor tem muito pouca barriga, senhor. Se a data repita muitos anos de sua vida, meu irmão. Um beijo e um abraço. Oh Deus, I love you. Feliz aniversário, meu amor. Muitos anos de vida, com muita saúde, muita paz. E que esses 40 anos se repitam triplicam. Em nome de Jesus, I love you. Muitos anos de vida, parabéns. Tcharam! 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 Oi, Bel! Happy birthday, Gil! Chihuahua! Fala happy birthday! Foi gostoso demais, gente. Gil, quero que essa data se repita muitos e muitos anos na sua vida. Você é uma benção. Eu sei que o aniversário é seu, mas quem recebe o presente é a gente, porque a sua amizade não tem preço. Que Deus possa contemplar todos os desejos do seu coração e que te faça muito feliz. Porque eu sei que o que Deus tem pra você é melhor até do que você possa imaginar. Tá bom? Deus te abençoe. Fim! 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 Aí não, hein! Aí não! Fim! 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 Gilmar, felicidades, hein? Um abraço! Um beijo! Um beijo! Não, Gilmar, é um beijo mesmo! Um beijo! É agora que vamos ver... Tô de bom que esse dia se repita não só hoje, mas por muito e muitos anos! Deus te abençoe. Diz, cê tá. Tio Gilmar, que você não possa te abençoar cada dia mais e mais. Nós te amamos demais, temos um carinho enorme com você. Foi um dia muito lindo hoje, passando seus 40 anos, 4.0. E que mais e mais anos possam vir pra gente comemorar junto. Love you. Cadê o cara? Isso vai explodir aquele cara pálido. Ah, vai. É Gilmar, feliz aniversário, muitos anos de vida, saúde, felicidade. Que Deus te dê tudo de bom. Continua assim o cara, né? Igual você fala, eu sou o cara, continua assim sendo o cara. Um abração, coração. Esse cara sou eu. Fernanda, olha aqui você. As bombinhas. Filma aí, Fernanda, as bombinhas. Você é rojão, você é bombinha. Você é rojão. Não, gente, nem acabei de comer. Comer e dormir, são as duas coisas primordiais. E cagar também, cagar, irmão. Fala, velho. Estudão natural. Oventura. O gordo. Olha, estou aqui para te desejar um feliz aniversário. que você continue sendo essa pessoa maravilhosa que você sempre foi, é o Wallace. Sempre foi, sempre será. Que Deus possa te dar muitos anos de vida, muita saúde. E que não seja só nesses 4.0. Possa ser o 100.000. Beijo da família Neto. Tira o chapéu, por Tio Má. Você tira o chapéu. Primeiro chapéu. Se você tira, você diz para quem você tira. Se não tira, põe no lugar, porque depois não vai tirar. Primeiro chapéu. Você tira ou não? Mas eu vou tirar o chapéu para vocês, mais uma vez. Quero me perder Até anoitecer Meu amor Quero te amar Por toda a minha vida Declarar Nesse dia Que eu te amo E continuarei A ti amar Meu amor Eu estou apaixonado por você Meu amor Quero te dizer Eu não vi Que não há estrelas Que brilha como seu olhar A lua se esconde Diante da sua beleza Estou apaixonado por você Estou apaixonado por você Obrigado Obrigado, obrigado Que você se sıra Não quero dar-te só um tempo de meu tempo Não quero separar-te um dia Só que seja meu universo Não quero dar-te minhas palavras como gotas Quero um dilúvio de alabanzas em minha boca Que seja meu universo Que seja tudo o que sinto e o que penso Que seja o primeiro alimento na manhã E a luz na minha porta Que seja meu universo Que seja cada um dos meus pensamentos Que tua presença e tua poder seja meu alimento Oh Jesus é meu deseo Que seja meu universo Que seja meu universo Não quero dar-te só parte de meus anos Te quero dueño de meu tempo e de meu espaço Que seja meu universo Não quero ser minha vontade Quero agradar-te Que seja todo o que sinto e o que penso Que seja meu universo Que seja o primeiro alimento na manhã E a luz na minha porta Que seja meu universo Que seja todo o que sinto e o que penso Que seja meu universo Que seja o primeiro alimento na manhã Que seja o primeiro alimento na manhã E a luz na minha porta Que seja o meu universo Que seja meu universo Que seja meu universo Que seja meu universo Que seas mi 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 universo Tchau, tchau I love you You are the reason The blue in the sky Cause he has always loved you His promises are true So true There is a heaven Open your eyes And he will always love you This promise will be true So true Even you You are the best 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 The best You are the best You are the best You are the best Father I woens there was a holy place Amém. 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 Amém.